E vamos para o jogo, Caio! Bola em jogo, Tiagão. Vamos para os primeiros 45 minutos da partida. Mike. Cabral. Cabral. Direto para o gol. E o goleiro faz milagre. É escanteio. Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Olha a chance. Explode na zaga. E eles ganham mais um escanteio. Foi de soco mesmo o goleiro. Na trave, no rebote. Veio o cruzamento. A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento. Pizzano. Mike. Ah, perderam a bola. Saiu um, dois E agora a bola mudou de lado Henrique William Olha a bola na área Com um soco, tira de lá o goleiro E a falta está marcada, é mão na bola, Caio Acho difícil o juiz errar um lance desses, Thiago Rafael Moura Mas para quem será que ele cruzou essa bola? Fala para mim Vai ser apenas tiro de meta Foi uma bola que assustou muito o goleiro A gente vai rever agora Passou de cabeça, bom lance Ah não, não era hora de errar o passe A jogada era boa Jogo pela lateral Mike Pizano Pizano Rafael Moura Põe embora pela linha de lado Apresentaço para o adversário Absolutamente nenhum problema Toma para o goleiro Cabral William O bandeira levantou O juizão confirmou Impedimento marcado Pizano Pizano Passou Pizano 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 Boa troca de passes. E a gente vai ter um escanteio por aqui. Escanteio venenoso e o goleiro aparece bem. Bateu para o gol. O Bandeirinha está dando escanteio. De soco tira o goleiro. E eles vão bater o escanteio até o gol sair, é isso. Bom lance do goleiro, a área estava lotada. E acabou. Nada de gols nesse primeiro tempo. Um dos lados pode comemorar muito esse 0x0 no intervalo, hein Caio? Foi um jogo de um time só até aqui, Thiago. Isso já deveria ter aparecido no placar. Olha a alteração aí. Autoriza o professor e a bola está rolando no segundo tempo. Está difícil manter a posse de bola. Manoel. Fabrício. Cabral. Rafael Moura. Rafael Moura. Esse aí está achando que é craque. Olha lá. Pizano. Pizano. Mike. Bola na área. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Rafael Moura. E assim que a bola parar, vai ter substituição. E vai mudar um pouquinho o jeitão de jogar. E lá vem o cruzamento. Afasta o perigo. Olha o cruzamento. Escanteio marcado. O jogo está parado para a substituição. O jogo está parado para a substituição. Troca de passos para tentar envolver o adversário. Rafael Moura. Saiu a conclusão. A bola deu todo o jeito que ia entrar. Saiu raspando o travessão. E a bola muda de dono. Carlos Alberto. Manuel. Suou a camisa para pegar essa bola. Cabral. Pizano. Belíssimo corte no meio de campo. Rafael Moura. Bateu direto. Pancada no travessão. Arrispou. Defendeu o goleiro. Não. Ela entrou. O goleiro está jogando muito, mas dessa vez não deu. Ele está muito exposto. Até faz uma boa partida, mas não vai conseguir defender tudo. Aqui você vê todos os detalhes do gol por todos os ângulos. Foi só no segundo tempo. Mas o placar está inaugurado. Pelo jeito vai ter mudança, né, Caio? Vai sim. E é necessária. Lá vem o cruzamento. Saiu, saiu. Lateral marcado. Bem sangue novo no time. Henrique. O árbitro deu a falta. E pode muito bem tirar o cartão do bolso. E a bola bateu na mão dele ali, Caio. O árbitro marcou. E boa decisão. O juiz estava bem posicionado e conseguiu ver bem o lance. Fabrício. Vamos ver quem vai ficar com essa bola. O placar está apertado. Jogo no final. Mandou para o gol. E ela foi no ângulo. Gol! Eles já estavam amassando os caras. Caiu. O gol era questão de tempo. Um prêmio para o time que está atacando mais e criando as melhores oportunidades. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. Fim de jogo. 2 a 0. Vitória confortável. Tchau. Tchau. Tchau.